O Profundidade O Profundidade Da Sabedoria Da Ciência de Deus Oh, quão insondáveis São os Teus juízos De Deus Quão misteriosos São os Teus caminhos Oh, o Profundidade Nas riquezas de Deus Quão misteriosos Seu grande amor Quão misteriosos São os Teus caminhos Que compreendeu o Teu interesse Quem Te sofreu o Teu interesse Quem Te sofreu o Teu interesse E quem já foi meu conselheiro Quem já foi meu conselheiro Quem compreendeu o Teu interesse O que te compreendeu, Senhor? E quem te compreendeu a justiça, não tivemos Sabe a justiça mereceu, para a justiça, não tivemos Sabe a justiça mereceu, para a justiça mereceu E quem te compreendeu, Senhor? Senhor, 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 profundidade, profundidade, do amor de Deus. Quão misteriosos são seus caminhos, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém. A CIDADE NO BRASIL